PUSH! Pessoal da K10NUZINHO! Pessoal da K10NUZINHO da nossa parceria da Megafone e pessoal hoje tenho uma novidade simplesmente espetacular e que me deixou muito, mas muito, contente. Que é o quê? Já repararam? Ainda não repararam na novidade de votar os examens? Vocês ainda não repararam na novidade? Ainda não repararam na novidade, malta? Não? Estão a falar a sério? Malta, claro que já repararam. Agora a Megafone faz caps, hashtag ski. Neste momento ainda só temos dois modelos, mas eles disseram-me que se conseguíssemos neste vídeo chegar aos 8000 likes eles faziam mais modelos de caps. Neste momento o único modelo de cap que existe é este aqui a bem dizer com bordado em dourado, a dizer hashtag ski e bordado em branco. Mas eles disseram que se conseguíssemos 8000 likes neste vídeo eles vão fazer mais. Por isso pessoal, estão à espera de quê? Vamos a isso, vamos lá bater 8000 likes aqui neste vídeo pessoal para termos ainda mais modelos de caps, hashtag ski e não só este. Só depende de vocês malucos, só depende de vocês. Mas bem, antes de iniciarmos o vídeo e de mostrar-vos as coisinhas novas eu vou-vos mostrar como comprar no site porque muita gente tem prontado, por isso bora lá. E o malta já estamos aqui no site, sendo assim eu vou-vos mostrar muito rápido como é que vocês podem adquirir qualquer tipo de camisola. Eu vou-vos mostrar aqui muito rápido aquela que eu vos queria dizer do pai, lembram-se aquela do pai? Basta vocês virem ao site da Megafone ocasiões especiais, está logo aqui dia do pai, t-shirts da mãe, dias numerados, tem tudo. Dia do pai e eu cheguei aqui e escolhi a minha. Onde é que está? Onde é que está a minha? Onde é que está a minha? A minha que era o melhor pai do mundo. Está aqui ó, o melhor pai do mundo. Vamos fazer o exemplo que vocês queriam comprar esta para dar ao vosso pai, por exemplo. Escolhiam a cor deste caso cinzinha, tamanho L, comprar 13 euros, super barato como sempre. Depois botam aqui a Megafone e imaginem, V-Ski, vocês querem comprar seja uma sweatshirt, uma wood, uma t-shirt, qualquer coisa, um cap. Como vocês podem meter nos dois modelos, embordado, não se esqueçam, este cap é tão fixe mano. Ok, cap ski e yellow em amarelo, ok, amarelozinho, vocês podem ver. Snap pack, excelente qualidade, composição 80% acrílico, 20% lan, tamanho único, totalmente adestável. Dá para qualquer cabeça, sabem dizer. E embordado em 3D de alto relevo, este 3D aqui é muito fixe, este embordado. Prontos, comprar 28 euros e meio, o chapéu, pode parecer um bocadinho caro, mas acreditem que não é malta, a sério. O chapéu está a um excelente preço, estou a falar a sério, ele tem uma coadade fenomenal. Ok, finalizando a compra, era muito fácil, só clicar em confirmar, vocês ali vão ter o vosso endereço, mas como é óbvio não vou mostrar, não é? Envio gratuito para valores, já, exatamente, aqui, envio gratuito para encomendas de valor acima de 29,90 euros. Clicam em continuar, escolhem o vosso método de pagamento, referência multibanco, pagamento à cobrança, que acresce um ano e meio e paypal. Claro que é sempre melhor se pagar em tipo referência multibanco ou paypal, porque pagam-se à cobrança, têm que pagar sempre mais 1,5 euro, percebem? Ou seja, é sempre mais algum guito, imaginem então referência multibanco. Cupom de desconto, é só chegar aqui, fazer aqui e fazer continuar. Continuar, no final vai aparecer tudo, a vossa morada para onde será entregue, método de expedição, meio de pagamento e informação do pagamento e o total. E depois está aqui tudo direitinho, desconto cupom dá 1,73 neste total, são 5% de desconto, por isso não é nada mal. E basicamente é só confirmarem a compra e está feito, ok malta? É tão simples como isso. Ok malta, espero que não tenham mais dúvidas. Eu agora quero vos mostrar o cap com mais por menor, ok? Aqui tem tipo esta etiquetazinha da Megafone. E Megafone, peço-me sua desculpa, mas eu vou... Isto é aquela parte que eu estou despenteado, tenho que fazer assim, vocês pensam que eu estou penteado, mas não estou, estão a ver? E depois volto a meter o cap, ok? Porquê? Porque eu tirei... Eu tiro sempre isto de todos os caps, que é aquelas marquinhas que vêm aqui, estão a ver? Eu tiro sempre. Desculpa Megafone, está bem? Desculpa, não é vos a mal. Mas eu tiro sempre porque eu gosto de ver os caps assim, clear. Bem, o que é que este cap tem de especial? Este cap é simplesmente o melhor cap que eu tenho agora, malta. Para além de ser tipo de qualidade 5 estrelas, reparem só como é que está escrito este Ego Ski. Está escrito este Ego Ski, é embordado, malta, ok? Isto não é aquele tipo de cap de feira que está, digamos... Como é que eu vou dizer? Isto não é aquele típico cap barato que está estampado. Não. É bordado, malta. Vocês podem ver que tem relevo, ok, malta? Tem relevo. Tipo, não é tipo estampado, não é tipo... Bordado à máquina. Ou seja, são caps únicos, malta. Estes caps são mesmo muito fixos. Eu estou, tipo, super contente, como é óbvio. Eu já queria criar caps com o Megafone há muito tempo. E agora depende de vocês continuarem ou não. Por isso, por favor, pessoal, vamos tentar atingir os 8 mil likes. Era fantástico. E claro, espero que vocês tenham gostado desta novidade quanto eu. Eu gostei muito. Por isso, se quiserem comprar o vosso, já sabem. Está aí o link na descrição, na Megafone. Qualquer compra, já sabem. Código Ski. 5% dos contos, seja em que compra for. Mas, hoje chegou-me. Não foi só isto. Com certeza absoluta. Chegou, então, este cap. As gomas, como é sempre. Eles enviamos sempre uns saquinhos de gomas, assim. Mas eu não posso comer, porque estou de dieta. Tem que ser. E desta vez eles enviaram uns autoclantos super fixos, que eu nunca tinha visto. Muito fixos. Isto é de um modelo de uma camisola, que acho que vocês conhecem. Esta é X-Key. Ok? Existe uma camisola assim. E estes autoclantos estão muito fixos, mano. E enviaram uns autoclantos também mais fixos, que eu já vi. Que é daquela camisola X-Key Iluminati. E estes autoclantos também estão simplesmente brutais. E desta vez veio mais uma canequinha. Ok? Vocês sabem que as canequinhas são uma cena muito é fixos. Tipo de ter. Eu acho que uma canequinha é das cenas mais fixos em termos de recordação. Se às vezes vocês quiserem oferecer tipo, sei lá. Vocês sabem que um amigo de bolso gosta boé de mim. Tipo... Uma caneca eu acho que é aquela cena tipo de recordação. Porque tipo, pode ficar em casa e vocês podem usá-la como podem guardá-la. Percebem? E é uma recordação fixe, por acaso. E pronto. Esta canequinha está muito gira. Ela vem com aquela... Também de uma camisola. O modelo. Não se esqueçam. Fisqui com uma coroa. Diz Fisqui tem uma coroa. Pá. Pá. Está super fixe. Eu gostei boé do modelo da caneca. Ficou mesmo muito bacana. E agora? Roupinha. Roupinha. Tem aqui muita roupinha. Porquê malto? Porque assim. O inverno está quase a ir embora. E está a vir o tempo bom. E já se nota alguns dias quentes. Principalmente esta quinta-feira teve bastante quente. E então o que é que eu fiz? Eu disse. Não. Desta vez eu vou querer algumas t-shirtzinhas. Então vem algumas t-shirts. Eu vou começar pelos produtos da Megafone. Que eu escolhi. Sem ser da minha coleção de Ski. Da loja deles da Megafone. Que eles têm produtos espetaculares. Bem. O primeiro produto que eu vos quero mostrar antes de tudo. É esta t-shirt. Que diz. O melhor pai do mundo. E vocês devem estar a perguntar. Então. Melhor pai. Mas tu és pai Tiago? És pai? Não. Não. Mas o dia do pai está a chegar. O dia do pai é já dia 19 de Março. Malta. E eu acho que uma prendinha ao vosso pai. Bem sempre a calhar. Claro que se não tiverem dinheiro. Uma carta. Um postal. Uma foto. Tipo. Uma cena feita por vocês. Mas deem alguma coisa ao vosso pai. Ok. Por amor de Deus. Tipo. Pai é pai. Mãe é mãe. E sempre vai ter valor nas nossas vidas. E eu ao meu pai. Decidi. Dar-lhe assim. Uma coisinha diferente. Então. Esta camisola. A dizer. O melhor pai do mundo. Será para ele. Vocês podem ver que até bem. No tamanho L. Porque é para ele. E ele merece. Porque é o melhor pai do mundo. Já sabem que os nossos pais. Para toda a gente. Para mim. O meu pai é o meu melhor pai do mundo. Assim como para ti. O teu pai é o melhor pai do mundo. Isso já sabemos. Por isso. É uma grande prenda. E a Megaforna. Não falta lá. Camisolas assim. Para dar prendas espetaculares. Depois malta. Como vocês sabem. Ou ainda não sabem. Eu vou começar a fazer exercício físico. E já ando a fazer uma dieta. Então. O que é que eu pedi também. Para dar um bocadinho mais pico. E para ser aquela cena bacana. Pedi duas t-shirts de exercício físico. Eu bem dizer. Isso é o quê? Uma t-shirt perfeitamente normal. Mas diz aqui. Watch me work. E tem tipo um gorila. A segurar nos dentes. Uma barra de pesos. Tablete fixe. E tipo para treinar. É uma camisola engraçada. Tipo. Vê-me aí a trabalhar. Vê-me aí tipo. A puxar ferro. Ali. Estão a ver? Tipo. Está uma t-shirtinha fixe. E pedi outra. Que acho que muitos de vocês já conhecem. Que é. More pain. More gain. Ou seja. Mais sofrimento. Mas também. Mais força ganha. Bem dizer. Esta aqui. É uma imagem já conhecida. Penso. Então. São duas t-shirts fixe. Que eu vou começar a usar. Nos meus treinos. Etc. 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 Agora. Camisola Gesta Egg Ski. Eu tive que pedir outra destas. Porque esta camisola está espetacular. Malta. É a camisola Ski Illuminati. Vocês sabem que eu sou fã de Illuminati. Eu curto bastante os Illuminati. Digamos assim. Tenho uma panca. Não sei porquê. Mas. Eu pudesse saber se pedi aqui a camisola dos Illuminati. Em preto. Acho que ficou mesmo. Muito bacana. Pessoal. Não sei. Digam aí o que vocês acharam. Mas em preto. Já tinha uma em cinzento. Esta sem carapuço. Depois. Pedi esta camisola aqui vermelhinha. Também. Com carapuço. Que é o mesmo feitio da caneca. Ok. Estão a ver. Olha. Reparem lá. Ela é assim. E a caneca é o mesmo feitio. Estão a ver. Fica muito fixe mesmo. E então. Veio esta camisola assim. Em vermelho. Também. Super bacana. Com carapuço esta. Ok. Não esquecer disso. E depois. Eu decidi já começar a aviantar para o tempo bom. Então. O que é que eu fiz. Pedi. Três t-shirtzinhas. Esta aqui amarela. Porque eu gosto de cores vivas no verão. T-shirt hashtag ski amarelo. Tipo. Lindíssimo. Eu gosto de usar muito de cores vivas no verão. Gosto de usar preto também. Mas. Quando está mesmo calor. Cores vivas que eu mesmo fiz. Depois. Estas aqui. Para quando não tiver assim tanto calor. Que são pretas. Esta hashtag ski. Com o símbolo de CS. Tipo item especial. Muito fixe. Também. T-shirtzinha. Aqui bacana. E depois. Pedi esta t-shirt. Porque eu gosto muito desta t-shirt. Esta t-shirt. Para mim é das que tem mais significado. Porquê? Ela tem o hashtag à frente. Simplesmente. Super simples. Mas atrás. Tem a data em que Tiagovski nasceu. Ou seja. Na data em que eu nasci. Tiagovski 28. Nasci dia 28 de Agosto. Para quem não sabe. E então. Esta t-shirt. Contém algum significado nela. E malta. Por hoje é tudo. Em termos de novidades. Mas eu fico mesmo muito contente. Principalmente. Com os caps. Os caps acho que foi a cena tipo mais awesome de sempre. E eu preciso mesmo neste vídeo. De tentarmos bater aí os 8 mil likes. Para ter ainda mais modelos. Neste momento. Há dois modelos no site. Assim em douradinho. Em douradozinho. Bordado. Não se esqueçam. E em branco também. Muito fixe mesmo. Tipo. Eu estou mesmo muito contente com a parceria. Espero que vocês também. E que estejam a gostar dos produtos. O vosso feedback tem sido sempre bastante positivo. Não se esqueçam de seguir a Megafone no Instagram. Por aí fora. A mim também. E ter sempre atento às novidades. Ok? Vá pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Na nossa coleção hashtag. Seguindo a Megafone. Nossa parceira espetacular. Fiquem bem. Até logo. Fui.